Hoje eu vou te mostrar como realmente instalar o Windows 11 em um computador fraco. Para esse vídeo, vamos utilizar um Core i3 de segunda geração. E eu te garanto que seguindo o passo a passo desse vídeo, você realmente vai ver a melhora tanto na quantidade de processos, quanto no consumo de memória RAM e até mesmo no uso de armazenamento do seu computador. Vem comigo que eu te mostro o passo a passo completo. Bom, a gente vai fazer esse procedimento aqui nesse computador, tá? Ele não é um computador forte, então vai servir muito bem para você poder acompanhar o procedimento e ver que realmente dá certo seguindo esse passo a passo, tá? No caso aqui, esse computador, ele é um Core i3 de segunda geração, o 2120, tá? É muito antigo e conta com 4GB de memória RAM DDR3, beleza? Você vai precisar de um pendrive recomendado 8GB. Após pegar esse pendrive, já deixa ele conectado ao seu computador e abre aí o seu navegador de internet, pode ser qualquer um, tá? Aqui na pesquisa do Google, você vai localizar a página oficial do Windows 11, que é a própria página da Microsoft. Então é só digitar o Windows 11 na pesquisa. Fez isso, vai aparecer aqui logo no início, você vai entrar na página da Microsoft e aqui, após carregar, você vai rolar a página e vai procurar pela ferramenta da Microsoft, criar a mídia de instalação do Windows 11, tá? Então você vai pegar essa ferramenta no botão azul, aguarda um pouquinho que ela já vai para o seu computador, clica sobre Media Create on Tools, ela vai aparecer dessa maneira aqui, fazendo alguns preparativos, você vai aguardar, tá? Você já pode estar fechando o navegador, não vamos utilizar ele nesse momento. Aqui, simplesmente você vai clicar em Aceitar, vai continuar fazendo preparativos, tá? Essa aqui é a ferramenta da Microsoft que cria pendrive bootável para todos os computadores, tá? Todos os computadores que suportariam normalmente o Windows 11. Então aqui você vai simplesmente avançar, vai deixar marcada a opção Unidade Flash USB, são necessários pelo menos 8 GB. Então vem aqui e clica em Avançar. Fez isso, o seu pendrive tem que aparecer aqui, tá? Se você já conectou ele no computador, ele vai aparecer aqui nessa lista. Após isso, você clica sobre ele e clica em Avançar novamente. Ele vai aparecer fazendo alguns preparativos, tá? E aqui, ele já vai pegar a versão mais recente que a Microsoft disponibilizou para o público e após pegar ela, ele já vai criar o pendrive boot automaticamente, tá? Tudo aqui é automático e quando finalizar, ele vai te avisar aqui. Pronto. Assim que finalizar, ele vai dizer aqui, sua unidade USB está pronta. Você vai clicar em Concluir, ele vai limpar o cache aí do seu sistema operacional, né? Não vai fazer diferença porque você vai formatar. Eu vou deixar para vocês um arquivo XML, tá? Eu vou deixar no meu drive, mas pode ser que eu deixe em outro local também. Vai estar tanto aqui na descrição quanto no primeiro comentário. Esse arquivo XML aqui, você vai copiar ele, tá? E vai colocar diretamente lá na raiz do seu pendrive, dentro com os arquivos do pendrive boot. Dessa maneira aí, tá? Esse arquivo vai auxiliar a gente em fazer todo o processo de instalação em computadores mais fracos, deixando o tal computador com excelente performance. Então, fez esse procedimento aqui, você vai fechar, vamos reiniciar o computador e simplesmente dar boot nesse pendrive. O boot desse meu computador é habilitado através da tecla F11, tá? O seu pode ser F8, F7, então pesquisa de acordo com a marca. Pronto, aqui no menu de boot, simplesmente eu vou selecionar o meu pendrive, tá? Como esse computador suporta dois tipos de BIOS, tanto o F quanto MBR, eu posso selecionar aqui. Para o Windows 11, é sempre bom recomendar aqui o F, mas caso o computador não tenha, você vai instalar também com o MBR, tá? Simplesmente selecionou, dá Enter e aguarda que ele carregar. Ele já vai entrar automaticamente no menu de instalação do Windows 11. Ele aparece ali carregando, em alguns computadores pode demorar um pouco, é normal, tá? Quanto mais antigo o computador, mais vai demorar esse procedimento, tá bom? E lembrando, tá? Vocês viram o computador que eu estou instalando aqui. Não é um computador forte, não é um PC atual, então não tem desculpa, tá? Já faz certinho o procedimento, que se você realmente quiser o Windows 11, você vai conseguir. Então aqui, ele já vai mandar a gente para a tela do instalador. Observe que está piscando tudo aí. Isso porque ele já está pulando várias coisas aqui na instalação, tá bom? Então você aguarda um pouquinho. E aqui ele vai te mandar para essa tela. Ele vai já detectar o idioma automaticamente, por conta do arquivo ISO que é brasileiro, tá? Você pegou lá na versão portuguesa da página da Microsoft. Então já fica certinho. Clica em avançar. Avança novamente. Ó, estamos preparando algumas coisas. Aqui, coloca em não tenho. E aqui você vai escolher a edição do Windows que você quer, tá? No caso, eu vou instalar o Windows 11 Home. Seleciona aqui e clica em avançar. Ele vai preparar algumas coisas novamente, verificando o computador, termo de licença, tudo certinho. Ele pede para você aguardar. Ele vai procurar os discos do seu computador. Aqui, se o seu estiver cheio de partições assim, tá? Você pode simplesmente utilizar o comando diskparte para fazer a instalação limpa. Caso você queira instalar uma partição e você já sabe onde você quer instalar, você pode simplesmente selecionar. Para fazer a instalação limpa, que é o que eu recomendo, você pode formatar a partição, tá? Digitar que estava seu Windows anterior ou utilizar Shift mais F10 no teclado e executar o comando diskparte, tá? É só digitar diskparte, dá Enter. Depois você digita list, disk, dá Enter novamente. E aqui, você vai selecionar o seu HD ou SSD que está com o Windows anterior. No meu caso, é esse de 119 GB aqui, que está como disco 0. Aí eu digito Select Disk 0, do jeito que está ali, tá? Fez isso, você vai dar Enter novamente. Após isso, dá um Clean, tá? O comando Clean e dá Enter novamente. Aí ele vai limpar a partição anterior. Você pode estar fechando aqui a janela do CMD e clicar aqui em Atualizar, tá bom? Aí ele vai fazer uma limpeza de partição e vai deixar somente a anterior, que estava com o Windows anterior totalmente limpa e pronta para você fazer a instalação do Windows 11 nela. Então, selecionou aqui, clica em Avançar. Aguarda um pouco. E ele já começa o procedimento de instalação. Essa parte eu já vou acelerar para vocês. Bom, chegou aqui nessa tela, basicamente o Windows já está instalado, tá? Aqui é só você fazer algumas configurações iniciais. E observe que o computador não está congelando, não está travando nada, tá? Simplesmente a gente vai fazer essas configurações e ele vai entrar no Windows. Mas calma, não finalizou. É bom você ver até o final para não deixar passar nada. Então aqui, já vou colocar o nome de usuário, conta local, certinho, tá? Vou dar Enter aqui para ir avançando. Ele já vai pular automaticamente aí as etapas, tá? Um momento. Vai fazer aquela apresentação do Windows, né? Que muita gente vê todo dia aí. Então vamos aguardar um pouquinho. Estamos preparando tudo para você. Eu vou até ver se eu consigo criar algum tipo de comando, algum tipo de arquivo para pular essa tela, né? Porque ela dá um atraso aí, né? Ela demora um pouquinho, então ela acaba atrapalhando algumas pessoas que querem mais praticidade e velocidade nas formatações. Então vamos aguardar um pouquinho. Isso pode demorar alguns minutos e ele já vai pular daqui, tá? Ele vai mandar a gente diretamente para a tela inicial. Ele avisa para não desligar o computador porque pode corromper, tá? Eu já vi o sistema corromper por conta de desligar diretamente nessa etapa aqui. O pendrive você já pode desconectar. Não precisa mais do pendrive. Pode ficar tranquilo aí que o sistema basicamente já está instalado e já está rodando diretamente aí do seu SSD. Quase lá e pronto. Ele já vai mandar a gente para a tela principal. Pronto. Ele manda a gente para cá. Não terminou ainda. Aguarda alguns segundinhos nessa tela aqui que ele vai abrir um pop-up aqui com algumas funções que você pode optar em deixar habilitada se você quiser, tá? Então aguarda um pouquinho, ó. Ele vai executar automaticamente, tá? Aguarda alguns segundos. E ele vai te dar essa tela aqui, ó. Pronto. Aqui você pode escolher se você quer manter o Windows Defender desabilitado ou quer habilitar ele a partir daqui. Você também pode escolher se você quer o serviço de contas habilitado ou não, tá? Então aqui, por fim, após você escolher, você vai clicar aqui, ó. Reiniciar e aplicar configurações. Vai dar a permissão sim e vai deixar ele reinicializar completamente aí. Reiniciando, certinho. É só a gente aguardar. Aguarda uns minutinhos, ó. Procedimento padrão, tá? A pendrive já foi removido. Aí ele já vai iniciar diretamente no Windows 11, tá? Esse arquivo, né? Ele é muito poderoso, cara. Ele consegue otimizar completamente e deixar muito bom. Deixar muito rápido mesmo. Lembrando, né? Que o Windows Update vai estar tudo funcionando perfeitamente, tá? Ele vai buscar seus drivers assim que você fizer a sua conexão, ó. No caso aqui ele já identificou drive de áudio, bluetooth, minha antena wifi. Tudo certinho, cara. Ele vai funcionar muito bem, tá? A única coisa é que ele vai fazer uma otimização completa. Vai retirar todo o Bluetooth Air, né? Que tem gente que não gosta. A pesquisa do Windows aqui, a barra de pesquisa só está oculta. Você pode habilitar novamente se você quiser, tá? Então bora lá. Ó, só fazendo a conexão aqui certinho. Já mostrar para vocês a configuração do computador, para vocês verem que é a mesma e também o consumo de hardware que tivemos aqui, tá? Ó, não temos Bluetooth Air. Está bem limpo o sistema operacional. É claro que ele remove, inclusive, a loja, né? Caso você queira reinstalar, eu tenho um vídeo, né? Vou deixar para vocês aqui na descrição. É muito fácil de seguir esse vídeo. Você pode estar utilizando aí no seu dia a dia, tá bom? Aí, beleza. Vamos entrar aqui, ó, nos provadores de arquivos. A gente consegue ver também o consumo aqui do sistema operacional. Apenas 9 GB, cara. Então está extremamente compacto, né? Apenas 9 GB. Que beleza, cara. Até computador positivo de 32 GB vai conseguir utilizar esse projeto aqui. Vai ficar muito bom. O consumo de hardware, propriedades. Bora lá. Está executando aqui certinho. Core 3.2120, segunda geração. 4 GB de RAM, tá? E aqui, Windows 11 Home 24H2. Que é a versão mais recente, a build mais recente que a Microsoft disponibilizou. Tá bom? Então, basicamente, está tudo certo. Aqui, o consumo de hardware. Bora lá. Desempenho. CPU. Acabei de executar, então aguardo um pouquinho que ela vai estabilizar. Lembrando que o Windows Update, ele já está trabalhando aqui. Então, provavelmente, ele já está buscando drive. Não falei? Por isso que o uso da CPU estava um pouco mais alto. Então, ele já estava buscando drive de vídeo, né? Ou propriedade gráfica. Então, por isso que ele jogou um pouquinho mais de consumo de CPU e um pouquinho mais de consumo de memória RAM. Mas fica tranquilo. O consumo de CPU vai descer. Vai ficar bem tranquilo aqui. A quantidade de processo também está muito boa. Memória RAM, apenas 2 GB de consumo e não 4 GB como seria, tá? Atualmente, com 4 GB de memória RAM, está dando conta de rodar aqui essa versão do Windows 11. Eu não sei as próximas, mas conforme for, eu te recomendo colocar mais 4 GB futuramente. Pelo menos 8 GB de memória RAM, tá? O sistema vai ficar bem otimizado, vai rodar certinho e você pode ficar tranquilo que você não vai ter problemas aí com questão de desempenho. Fechou? Então, é isso. Deixa seu gostei no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui se deu certo para vocês, se você já conhecia esse arquivo. E eu vejo vocês logo, logo em um próximo vídeo.